Fala, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de estudo de mercado e marcações no índice futuro e no dólar futuro, mini índice e mini dólar. Vamos fazer um breve estudo, um estudo mais superficial das movimentações de hoje. Antes de a gente pegar o gráfico para fazer o estudo, eu já gostaria que você deixasse aí o like, compartilhasse esse vídeo, se inscrevesse no canal se você não é inscrito, tá? Que esses vídeos que eu estou fazendo aqui todos os dias já tem ajudado pessoas aí na questão de marcação, de estudo, né? Para ajudar na validação de setup, tá? E se você tiver também alguma ideia ou uma crítica construtiva, deixe nos comentários, tá? Que essa aí é evolução para todos nós, tá bom? Vamos lá para o gráfico de hoje. O índice futuro, né? No começo do dia aí, fez uma movimentação, fez uma movimentação aí bem no meio das nossas marcações aqui, né? Então a gente tem essa linha aqui do 50%, né? Tem a linha aqui abaixo o nosso suporte, né? Então o mercado abriu aqui pegando 50% desse range aqui, né? De todo esse range, ele pegou 50%, deixou um gatilho de venda aqui, eu estou no 15 minutos, tá? Do índice futuro. Então o mercado fez um falso comprimento aqui embaixo, né? E aí ele subiu com uma grande força de compra aí, tá? Nesse momento aqui eu imaginei que ele ia testar ou esse topo ou essa linha de tendência, né? Que eu marquei aqui, tá? Pegando esse topinho aqui anterior e passando por esse, tá? Eu pensei que ele ia buscar, aí o que que ele faz? Ele deixa aí pavis, né? E deixa pegar esse gatilho pra venda, tá? Nesse momento aí você vai começar já a pensar, é começar a pensar em que esse rompimento que ele faz da linha 50% aqui é um rompimento aqui só pra testar essa região, né? Pra fazer a falha de topo aqui, tá? Deixa eu apagar aqui, pra fazer essa falha de topo, né? No momento que ele falha esse topo aqui, aí a gente já confirma aqui esse gatilho e pega uma venda, né? Até na próxima marcação que seria esse suporte, ou você poderia carregar essa operação, né? De maneira aí que você fosse gerenciando o seu trade, tá bom? Então o mercado deu várias oportunidades aí, tá? Você poderia marcar a linha de tendência aqui, passando aqui, né? Nesses topinhos aqui, deixando aqui, né? Então o aqui no mercado ele faz um pivô de baixo aqui, vem, faz um falso rompimento, não consegue trabalhar, né? Com níveis mais abaixo, tá? E aí deixa um gatilho pra compra no final do dia, tá? Você pode classificar aqui como um fundo duplo, tá? Amanhã se ele romper esse topo aqui, né? Ele pode vir testar essas regiões, marcações, tá? Pode vir testar até essa linha de tendência aqui, né? Então vamos para as marcações aí do índice futuro, tá? É, eu já fiz as marcações, são essas, deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui, pronto, você pode fazer essas marcações, essa aqui não inclui, vou escolher aqui, pronto, são essas aqui, essas marcações que você pode estar utilizando no dia de amanhã, tá bom? É, então a gente imagina que o mercado amanhã, né? Igual eu falei, se ele abrir com gap de alta, ele pode vir testar essas regiões aqui em cima, tá? É, se passar desse topo, vai testar esse nível de preço, se testar esse nível de preço, vai testar esse topo anterior aqui, que é esse nível de preço que está aqui, tá? Ele deixa até uma resistência aqui marcada, tá? E aí ele pode trabalhar aqui em cima, ou mesmo, é, se ele não tiver essa força, né? Vou pegar essa, essa alta aí, ele pode vir a trabalhar com as regiões aqui de suporte no nível mais baixo, tá? Então, é, se a gente for olhar aqui também, é, a gente tem uma, uma linha de tendência que a gente traçou, é, é, aqui, né? Nos dias anteriores, né? E o que que aconteceu, né? Eu testou aqui e testou ela novamente aqui, tá? Agora a gente já pode desconsiderar ela, tá? A gente pode marcar aqui uma, uma linha de tendência, né? Aqui, deixa eu mudar a cor, né? Para dar aparência dela aqui, para ficar mais destacada, é, a gente pode colocar outra linha de tendência nesse ponto aqui, tá? Que ela não foi rompida ainda, ó, pode marcar ela aqui, tá? para servir aí de referência, ahn, para que o mercado, a gente saiba qual é a direção que o mercado vai, vai estar tomando, tá? Terminei aqui, pronto. Então, ele pode, a, 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 a briga é para aqui, se ele romper essa linha aqui, tá? Aí ele vem buscar essa alta, se ele não conseguir só testar essa linha de tendência aqui, ele volta a buscar aqui esses níveis, é, mais baixos, tá? Ahn, então é isso, pessoal, ó, esse aqui é o estudo para wins futuro, tá bom? É, se a gente pegar aqui o dólar, tá? O dólar hoje trabalhou também em nossas regiões aqui, respeitou bastante aqui, nossa linha de tendência de baixa também, deixou gatilho, né? Deixou gatilho de venda aí, é, então você poderia pegar dessa venda até no nível de 50%, né? Deixou outra venda aqui, outra venda aqui, só porque essa aqui, é, era um pouco mais complicado de pegar, a não ser que você fosse para os cinco minutos, tá? Vou pegar os cinco minutos aqui, e aí você poderia ter pegado, é, nos gatilhos que ele foi deixando, né? Poderia ter pegado aqui nessa venda, pegar nesse, desse ramarinho de baixo aqui, tá? É, nesse, também ele fez o inside aqui, tá? Então confirmando aqui a nossa venda, tá? Você poderia ter, pegar nesse falso rompimento aqui também, né? É, fez um pivôzinho de alta, aí na próxima região testada, e aí o mercado fica trabalhando aqui, a nossa região aqui dos 50% entre essa resistência e esse suporte, tá bom? É, o que a gente tem para amanhã, para o dólar, são essas marcações, tá? Eu vou deixar ele ainda tá na tendência de baixa ainda, tá? Então se ele vier a passar essa, essa linha de tendência de baixa, né? Então ele pode, é, vir testar esse nível de preço, pode vir testar esse nível de preço, então já deixei as marcações aqui, para que a gente possa estar atento aí, tá bom? Então é, é, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, tá? As marcações servem para, tá? Como referência, aí você vai utilizar a sua estratégia, ou vai utilizar price action puro, né? É, padrões de quentos, enfim, médias, é o que você quiser confluenciar, se você quiser operar o gráfico link também, você pode operar com essas marcações que, que são pontos aí bem estratégicos, tá bom? Então é isso aí, pessoal, esse é o vídeo de hoje, tá? Então ficamos bastante atentos para o dia de amanhã, tá? E já deixa o like aí, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!